Meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês como está aquele meu pé de jabuticaba, tá? Que ele não dava fruto, eu fiz um vídeo aqui que ele tá com mais de, se eu não me engano, mais de 20 mil visualizações Que ele não dava fruto, já tinha anos e anos, tá? E o que que nós fizemos que agora ele dá fruto? Gente, olha só a quantidade de flores, de como ele é essa segunda vez que ele vai dar fruto, tá? Quando fizemos aquela experiência, tá? Ele já tinha muito tempo, não dava fruto mesmo nela O tempo assim de dar fruto, de dar flores é na faixa de 5 anos, tá? Mas ele já tinha na faixa de uns 8 anos e não dava fruto mesmo aqui, tá bom? Olha só, vou mostrar como que ela tá, gente, de tanta flor que eu tô encantada Olha só, isso branco aqui embaixo, ó, é tudo das flores que já se abriram agora Olha só, gente, como que tá isso? Olha só, gente, isso aqui é das flores da jabuticabeira que caiu Olha só, gente, eu tô encantada Olha como que ela está linda! Ela vai dar tanta, mas tanta jabuticaba que eu nunca vi na vida Olha, gente, como que tá isso? Que linda! Ai, meninas, eu tô mega feliz! Ai, como ela vai dar tanto fruto, eu sou louca pro jabuticaba E aí eu vou tirar muita jabuticaba aqui com vocês e vão fazer geleia, vão fazer muita coisa gostosa Ai, gente, olha que linda que ela tá, olha só Ai, mas ela tá tão florida, tão florida, gente, olha Ai, eu fico encantada, que coisa mais linda que ela tá, gente Olha, gente, olha Essa aqui é a minha, mais perto aqui da minha cozinha, aqui da porta de casa Ela tá muito cheia de flores Cada florzinha dessa aí, gente, é um cacho de jabuticaba Ó, tá vendo aqui? Essa aqui, deixa eu mostrar pra você Essa aqui, você tá vendo aqui essas florzinhas? Cada florzinha dessa é uma jabuticaba, gente Pra você ver a quantidade que vai dar de jabuticaba Só aqui, acho que vai dar umas seis, seis jabuticabas a mais nessa caixinha É muita jabuticaba, ela tá muito linda e eu tô encantada Ai, se você gostou, deixa o joinha aí, comenta Olha lá tá jabuticabeira se você tem Como é que ela tá, vou deixar linkada aqui no final do vídeo Como é que nós fizemos com ela pra ela dar tanta flor E vai dar tanto fruto aqui pra gente, tá? Ela já está florida E como que a gente fez isso, gente? Se a tua jabuticabeira não dá ou parou de dar Ela vai começar a dar Eu vou te dizer o segredo Vendo o vídeo que eu vou deixar linkado aqui no final do vídeo Então, um beijo grande pra você e bom dia Encantada, beijo, beijo, até o próximo vídeo